Oi, gente! Bem-vindos a Rafa por aí. Tudo bem com vocês? Então, tem umas pessoas que me perguntam como faz para conquistar um italiano. E hoje eu vou responder, mas se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo e compartilha com seus amigos, tá? É uma coisa muito básica, eu vou responder essa última frase. Quer conquistar um homem italiano? Seja você mesma! Um beijo! Esse vídeo é só para te dizer que você é incrível do jeitinho que você é e que o amor não tem religião ou cor. Não mude seu jeito para agradar os outros. A espontaneidade é a sua melhor aliada. Um beijo! Um beijo! Um beijo! Tchau.